Por que eu ia falar do PISA? Porque saiu o novo PISA, você viu os resultados? O Brasil, isso é importante até para o livro amarelo, o Brasil teve mais um desempenho muito ruim. Péssimo. Muito ruim. E o que acontece? O Brasil, ele tem basicamente resultados iguais desde o governo Fernando Henrique. Que eram resultados ruins. É como se o Brasil fosse ruim. O Brasil é em torno de 400, né? Isso. E o que acontece? Outros países estão nos ultrapassando, porque em geral, todo mundo está investindo em educação e muita gente estava lá embaixo e vai subindo, e vai subindo, vai subindo. Nós estamos em uma posição que é muito incômoda, que é lá para baixo na América Latina e sem nenhuma perspectiva de melhora. E aí quando a gente vê, o que esses resultados querem dizer? A maior parte das pessoas não sabem fazer o básico de matemática. A maior parte dos nossos estudantes não sabem o básico do básico do básico de matemática. A relação não sabe. Exato. Linguagem é muito ruim, mas não é tão ruim quanto matemática. E a parte de ciências é a pior. Então a nossa galera, ela basicamente sai da escola completamente inapta para qualquer coisa no mundo real. Entendendo que o PISA, ele é meio que uma média geral. Então eu não estou falando só do aluno da escola pública ruim. É uma média geral. Na outra ponta, o que dá para a gente colocar é é surpreendente o desempenho dos estudantes dos Estados Unidos nesse último PISA. Os Estados Unidos tiveram um desempenho surpreendentemente bom. Então o resultado geral do PISA, os Estados Unidos estão entre os primeiros, com os asiáticos ali misturados lá na frente, e eles fizeram uma quebra por etnias. Então, por exemplo, um estudante asiático que mora nos Estados Unidos disputa com um dos melhores lá de Hong Kong. Então o branco também está bem alto. E uma coisa que é muito louca, o disparado, o melhor estudante latino é o estudante latino que mora nos Estados Unidos. Claro. Porque teve uma discussão recente no Twitter, dava um esquerdista falando que, ah não, a escola dos Estados Unidos é uma porcaria, não sei o quê, a gente está muito melhor do que eles. Nossa, eu acho que eu vi alguma ressonância dessa discussão. Isso, teve, teve. Essa discussão ficou grande semana passada. E pior que assim, a pessoa foi muito infeliz nessa discussão uma semana antes saiu o PISA, em que, está bem claro, os estudantes latino-americanos que moram nos Estados Unidos têm um desempenho muito, mas muito superior à de qualquer outro país latino-americano. A diferença é grosseira. O que surpreende, porque ninguém tinha muito em mente que os Estados Unidos têm um baita sistema educacional, mas com o modelo... Sempre teve, sempre teve. Mas não... Você fala, ah pô, os Estados Unidos têm um sistema educacional da Finlândia, a gente sempre pega exemplos europeus e tal. Assim, os Estados Unidos estão melhores do que a maior parte dos países europeus. A Ásia está lá na frente, mas não por uma grande diferença. Então foi assim, o desempenho norte-americano surpreendeu. Acho que isso dá para colocar no lado... Vai a gente olhar no topo. Agora no nosso mundinho, o estudante brasileiro, ele é terrivelmente ruim. Ele está completamente despreparado para tudo. Nós não sabemos nada de matemática, nós mal conseguimos compreender os textos na nossa própria língua e não entendemos nada de ciências. Então, onde eu amarro isso com aquela galera do Rio de Janeiro? Nós estamos formando milhões e milhões de jovens. Vamos lá, numa década, quantas dezenas de milhões de jovens são formados em nada e saem completamente despreparados para o mundo real. Esses jovens não conseguem, eles não vão ter empregos decentes. Esses jovens vão necessariamente ganhar pouco. E aí entra uma coisa, eu estava falando outro dia com o Ricardo sobre desigualdade intelectual e geração de sociedades desiguais do ponto de vista material. Quando você tem uma sociedade em que, em geral, a média do QI é baixa, não precisa usar o QI como métrica, vamos usar o PISA como métrica. O PISA é uma porcaria, o que você vai ter? Você vai continuar tendo a necessidade de certas posições. Você vai precisar de médico para todo mundo, você vai precisar de professores para todo mundo, você vai precisar de advogados para todo mundo, você vai precisar de burocratas para tudo. Pessoas que vão precisar passar por cursos superiores. Logo, como a massa, a maior parte das pessoas está inapta a ocupar essas posições, algumas pessoas, uma determinada elite vai ocupar essas posições. E essa elite vai ganhar muito mais do que a massa. É uma questão natural, porque se tem uma massa que é inapta, por exemplo, boa parte desses jovens estão inaptos a ser um médico. Vou dar um exemplo. A média do jovem brasileiro não consegue ser um médico, mas mal consegue ser um enfermeiro, para eu falar em coisas mais simples. Para ser um auxiliar administrativo já é difícil. Essa pessoa pode ser um atendente de um call center, essa pessoa vai poder ter trabalhos manuais básicos, coisas um pouco mais complexas que vão pagar melhor, a pessoa não consegue. Então você vai restringir o que paga bem para um grupo menor de pessoas. Então você vai ter necessariamente de sociedade desigual. E a desigualdade social se dá no que a gente está vendo na violência urbana. Essa massa de jovens, homens, que veem a desigualdade no olho deles, a vida deles é uma desgraça, eles ganham pouco, eles não têm compreensão da realidade, eles veem um outro mundo ali, aquelas pessoas, filhos de funcionários públicos morando em Copacabana, médicos, pequenos empresários e tal, e eles não têm acesso a bens materiais. O que eles vão fazer? Eles vão roubar, até porque eles têm todos os outros incentivos da impunidade, etc. Então, a desigualdade nossa, que essa é a parte que mais fica bizarra, ela é um motor que vai ficar permanentemente tirando isso. Permanentemente tirando isso. E aí entra outra coisa que eu queria jogar para você, que eu também peguei os dados de El Salvador. El Salvador no PIS é uma desgraça ainda. E ele deu um choque de lei e ordem. A pergunta é, o choque de lei e ordem ele dura quanto tempo até essa estrutura de uma sociedade desigual com as pessoas pouco preparadas começar a ocorrer? O policial que está garantido a lei e ordem do Bukele começar a ser corrompido? Porque uma coisa... É óbvio. O dinheiro chega. Não, eu sou da... Eu já falei aqui para você. Para mim, a minha ideia é que... Quer dizer, não é a minha ideia. Eu acho que é aquilo que é razoável que qualquer pessoa sensata se pensar dois minutos no assunto vai chegar a essa conclusão. É preciso ter uma repressão duríssima, durississíssima, para você estabelecer realmente uma situação de paz e você tem que resolver as causas da desigualdade ao mesmo tempo. Só que a primeira solução ela precisa ser feita. Por isso que a esquerda é tão demagógica, ela sempre vem com um papo furado, porque ela não quer a primeira solução. E na segunda ela não faz, mas ela diz que faz. Não, temos que ver as questões da desigualdade. Se você fizesse, por exemplo, esse discurso sobre educação para a esquerda, ninguém soubesse quem é você, você estaria, não, o problema é a educação, temos que melhorar a educação, temos que melhorar isso, aquilo, é beleza. Mas e no imediato? E tipo amanhã, que as pessoas vão ser assaltadas, assassinadas, estupradas? E depois de amanhã? Aí, porque melhorar a educação é o que vai levar 10 anos, 20 anos, e o resto. Então assim, a mim, parece que a solução, o modelo é repressão muito dura e ataque das causas da desigualdade social, do problema que gera a criminalidade tão excessiva, porque também não é uma coisa natural, isso é gerar, há uma máquina da criminalidade, um funcionamento da criminalidade, há motivos para as pessoas, você falou, elas veem uma desigualdade muito grande, fica ali, tem um outro aspecto também que não é o aspecto da desigualdade, que é o aspecto do rebaixamento geral, eu acho que nós temos também uma sociedade que é toda rebaixada, no sentido de que os nossos engenheiros são ruins, os nossos advogados são ruins, os nossos médicos são ruins, é tudo ruim, ou seja, mesmo quem está dentro da sociedade um pouco acima, não está acima no mesmo patamar que os seus congêneres internacionais, está muito abaixo, então a gente gera, pô, jornalismo no Brasil, jornalismo é fraco no Brasil, a galera não sabe escrever, a galera erra muito, pô, eu vejo de vez em quando coisas que eu leio do jornalismo, está tudo errado, é truncado, é o uso da linguagem que não se adequa à língua portuguesa, e são pessoas que têm escolaridade, o cara é jornalista, ele está trabalhando lá na Folha, no Estadão, e é ruim, então tudo é ruim, uma outra coisa que eu reparo, e por isso que, para mim, não é tão surpreendente esse resultado dos Estados Unidos, eu já vi vários vídeos de adolescentes americanos explicando coisas, adolescentes de 13 anos, 12 anos, 14 anos, falando, falando, vídeo normal, o cara fala de alguma coisa, eles são articulados, muito mais articulados do que o adolescente brasileiro, o adolescente brasileiro, se ele for expressar alguma coisa simples, sei lá, o cara fala um minuto sobre uma ideia, construa aí uma ideia e fale sobre cultura, a frase é torta, sai errado, o cara se perde, o raciocínio, ele esquece, tem lapsos de raciocínio, é muito difícil, ele manter uma comunicação básica, mas formal, explicando alguma coisa, eu fui professor do Instituto Federal, o Instituto Federal é, assim, muito qualificado em face das demais escolas públicas, você tem um processo de seleção, tem uma seleção interna no Instituto, enfim, assim, muitos alunos, a maior parte dos alunos tinham dificuldade enorme de explicar alguma coisa, fazer um seminário, fazer um seminário era difícil, as pessoas simplesmente não conseguiam explicar as coisas, e eu já vi, aluno americano, já vi americano falando, os moleques são ágeis, eles falam o negócio assim, é claro, sei lá, o menino quer um brinquedo, ele fala de um jeito que você entende, sabe, tem início, meio e fim, eles são opinativos, você pega outras coisas que dá pra perceber isso, outros indícios, sei lá, você vai no YouTube, aí você tem os comentários dos brasileiros, ou qualquer coisa que o brasileiro comente, e aí você faz uma comparação, sei lá, resenha de jogo, resenha de jogo, resenha de jogo, tem, sei lá, resenha do diablo, brasileiro, brasileiro escrevendo, você não entende direito porque o jogo é ruim ou é bom, não é clara a forma como as pessoas expressam a opinião delas, agora você vai pra resenha da gringa, os caras escrevem, você entende, sabe, tem início, meio e fim, é uma coisa que tem mais sentido, o uso do vocabulário ele é mais inteligente, e não é que, veja, eu não tô falando de americanos cursos, não é nada disso, pessoas que escrevem no inglês básico, pessoas simples, de classe média baixa, pobre lá, enfim, gente normal, o nível de articulação verbal do americano é muito melhor do que o brasileiro, não tem comparação, então o que que isso mostra? Porque a articulação verbal não é só língua, a articulação verbal tem a ver também com o pensamento lógico, porque o encadeamento frasal, ele deriva também de uma lógica interna que é aperfeiçoada quando você estuda matemática, o estudo da matemática, ele afia, ele incorpora um raciocínio lógico mais sofisticado à sua cabeça, não é simplesmente que você fica ali, e outra coisa também que existe no ensino brasileiro, eu não sei como é nos outros países, mas eu suspeito que não seja assim, nós temos o ensino, colégio particular, porque o público, enfim, não passa nada, é muito fraco, mas no colégio particular é um ensino muito conteudista, tem muito assunto, muito assunto, paracite, um monte de detalhes e coisas e coisas e coisas desnecessário aquilo tudo, termina privilegiando a memória, porque você tem que ficar gravando aquelas coisas todas para fazer o vestibular, fazer o Enem, só que as habilidades fundamentais, que é raciocínio lógico, expressão, sobretudo essas, expressão e raciocínio lógico, essas duas habilidades são comprometidas, então a galera, senta na cadeira da escola, aprende um monte de coisa, meiose, mitose, o ciclo do nitrato, as coisas de química, que ele tem trigonometria, mas não sabe nada, a adenosina trifosfato, sabe nada, ele não decora nada e isso desaparece na cabeça depois de um ano, é isso, e as coisas básicas, então se eu fosse pensar em ensino, eu acho que nós teríamos que sair, aprendendo o básico, aquela frase americana, back to the basics, vai aos fundamentos, expressão tem que ser forte, e raciocínio lógico tem que ser forte, tenho também a impressão de que antigamente, há uns 50 anos atrás, o ensino, eu sei, o ensino era muito menos universal, tinha muito menos gente, beleza, tudo isso é real, mas eu acho que era melhor, porque eu leio, eu já li cartas do meu avô, meu avô foi militar, era um homem simples, não era uma pessoa estudada, porra, as cartas eram bem inscritas, minha avó, que era uma roceira, no interior de Minas, a família dela é humilde, de agricultor, no interior de Minas, caligrafia perfeita, escreve direitinho, pois é, aí que está, como é que isso se perdeu? Porque essas pessoas eram pobres, elas eram pobres, o ensino não era muito universal, era difícil e tal, era Brasil mesmo, outro país, mas as pessoas tinham, elas realmente tinham, um domínio da linguagem, da língua portuguesa, melhor do que o que tem hoje, então assim, se perdeu, a gente está, a gente está numa situação que é, as pessoas não conseguem dizer o que elas querem, e isso também tem a ver com o que você falou, a dificuldade de expressão se traduz também, em termos anímicos, em raiva, ressentimento e ódio, se você não consegue falar o que você sente, você fica, sim, nossa, perfeito, mas não é, como é que você vai se expressar, você vai se expressar gritando, batendo, sabe, você não consegue expressar o que você sente com clareza, as pessoas aqui no Brasil tem muita dificuldade de expressar, não apenas ideias formais, complexas, elas tem dificuldade de expressar os seus sentimentos, as coisas básicas. Aí, falando sobre isso, porque você pega, por exemplo, o rap do Racionais, ele foi o cara lá, o Mano Brown, ele foi o primeiro cara a fazer essa articulação, assim, aqui, o cara que articulou o sentimento da periferia aqui foi ele naquele álbum que tem lá do, meu Deus do céu, eu nunca ouvi, mil tretas, mil trutas, eu esqueci o nome do álbum, cara, que é um, partiu um, parte dois, se não me engano, eu esqueci o nome do álbum dele, assim, O Homem na Estrada, uma música que conta uma história completa, ele articula tudo, cara, assim, é uma coisa impressionante. Dele ter conseguido fazer isso, ele escancarou os problemas, assim, a pessoa tem o domínio verbal, e com todas as dificuldades, com o cara vendo da situação que ele vinha, dali você conseguia entender o drama do cara, entender os problemas, entender o que eram as motivações de um bandido, tudo, assim, era uma, tem que respeitar aquilo lá, não necessariamente botar no vestibular, igual os caras colocam, até como se fosse uma coisa canônica, mas, porque é bom, e, hoje, nem isso tem, o próprio rap, que deveria ter esse papel dele, que o papel histórico do rap era mais ou menos esse, hoje a gente tem o funk paulistano, que as coisas estão muito mais simples,